Olá, tudo bem sexto ano? Como é que vocês estão? Pois é, hoje nós vamos falar sobre medidas envolvendo grandezas do dia a dia. Na última aula nós identificamos como diminuir, como subtrair os números naturais, mas hoje nós vamos identificar as medidas corretas para diversas grandezas do nosso dia a dia. E para isso eu tenho uma proposta para vocês. Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas? Pois é, algo bem simples, muito fácil, eu tenho certeza que você vai acertar, mas atenção, cuidado com as pegadinhas que a gente tem nas perguntas. Pois é, vou mostrar diversas situações e aí você vai me dizer qual é a correta, tá bom? Pergunta número 1, a idade de Carolina é 22 e a de Jônatas é 31. A diferença entre a idade deles é de 9 metros 9 anos, 9 quilogramas ou 9 hectares? Se você respondeu a letra B, 9 anos, tá completamente correta, correta. Muito bem, parabéns. Pois é, perceba que aí a gente não se preocupou apenas em fazer a diferença entre a idade de Jônatas e de Carolina. A gente conseguiu identificar que a diferença entre a idade dos dois era de 9, mas 9 o quê? E a gente tinha unidades de medidas diferentes e a gente teve que procurar a unidade de medida mais adequada para aquela situação. Vamos ver o exemplo 2? Segunda pergunta. Eu vou pedir para você completar. Mateus foi comprar refrigerante para o almoço. Com o dinheiro que tinha, comprou a maior embalagem que continha 2 palavras do líquido por 8 palavrinhas para você completar. E aí eu pergunto para você, qual a alternativa correta? A letra A diz que para completar corretamente seriam 2 kg e 8 cm. Na alternativa B diz que para completar corretamente nós precisamos usar as palavras litros e reais. 2 litros e 8 reais. Na letra C nós temos metros cúbicos. 2 metros cúbicos e 8 anos luz. E na última alternativa nós temos graus Celsius e tonelada. E aí eu pergunto para você, qual a alternativa que se encaixa bem? Lembrando que ele foi comprar refrigerante. Se você responder a letra B, está tudo certo. Pois é. Ele foi comprar 2 litros de refrigerante e gastou 8 reais por isso. Por que? Litros é uma medida que corresponde à capacidade, a volume. E 8 é uma medida que corresponde a dinheiro, uma medida monetária. E aí a gente precisa ter esse cuidado de como fazer essa diferenciação. Outras medidas são adequadas para outras grandezas. Tá bom? Pergunta 3 agora. E aí você também vai precisar completar. A distância entre os municípios do Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho é de aproximadamente 14... palavra correta. Já a distância entre o Cabo de Santo Agostinho e Recife é de cerca de 29... mais uma palavra aí. Se a menor distância entre o município de Ipojuca e Recife é feita passando pelo Cabo de Santo Agostinho, a distância total entre esses dois municípios vai ser de... Quanto? Pois é. Quem respondeu nas três situações a palavra quilômetros, respondeu de forma correta. A medida entre cada uma dessas cidades, ela é feita usando uma unidade de medida de comprimento. Mas não qualquer unidade de medida. Pois é. Poderíamos usar centímetros ou metros? Sim. Mas são medidas, unidades de medida que são utilizadas para objetos menores, para comprimentos menores. O mais adequado nessa situação seria usar os quilômetros. Então, tem que se ligar. Diferentes grandezas precisam de diferentes medidas. E o que é grandeza? Aqui comigo. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, representado por um valor e uma forma de medir, que é a medida. Então, o que é a medida? É a forma de medir uma determinada grandeza. Tá certo? Então, vamos voltar aqui no exemplo da primeira pergunta. A diferença entre as idades de Carolina e Jônatas foi medidas em anos. Pois é. E ano é uma unidade de tempo. Mas não é a única unidade de tempo que nós temos disponível. Nós temos também minuto, dia, hora, mês e unidades maiores. Semana, séculos, décadas, milênios. No segundo exemplo, Matheus foi comprar dois litros de refrigerante por oito reais. Pois é. O dois litros é uma unidade de capacidade. Por vezes, também utilizada como unidade de volume. Mas não é o correto. O correto é dizer que é a unidade de capacidade. Nesse caso, o mais comum é usar o mililitro e o litro. Além do litro, usar também o mililitro. Tá bom? E depois, tem o exemplo dos oito reais, que é a unidade monetária, ou seja, de dinheiro. A unidade monetária vai variar de acordo com o lugar que você esteja pagando o que você precisar. No Brasil, é o real. Na Argentina, é o peso. Nos Estados Unidos, é o dólar. Na União Europeia, é o euro. E assim por diante. Tá bom? No terceiro exemplo, a distância entre Recife e Ipojuca foi calculada em quilômetros. Mas quilômetros não é a única medida. Existem medidas para distâncias comprimentos menores, que no caso são milímetro, a polegada, o centímetro. Também unidades maiores, como a milha e o anos-luz. Tá bom? Em cada conjunto a seguir, agora, eu preciso que você me diga qual a palavra que não tem nada a ver com a palavra correspondente. Tá certo? E aí, eu tenho o desenho de uma planta de uma casa. E qual dessas aqui não tem a ver com a planta da casa? Ou qual é a menos indicada para representar esse espaço que está aqui? O que é que você diz? Em responder o comprimento, tá certo? Apesar das paredes serem medidas em metros, a gente está falando da planta da casa. E a planta da casa, ela é medida, é um comprimento, uma unidade de medida diária. E que precisa de alguns metros quadrados para medir. Além disso, a gente tem aqui, segundo exemplo, a temperatura. E a temperatura, ela pode ser medida como? Em graus Celsius ou litro? Com certeza não é litro. Tá bom? Lembrando que litro é de capacidade. E por último, aí tem uma cesta com ovos. Isso é uma unidade de medida, mas que não tem nada a ver com a energia que o ovo dá para a gente. Tá certo? Então, pode ser medida em dúzia ou em unidades, mas não tem a ver com energia no nosso exemplo matemático. E aí, gostou? Pois é. Então, um abração e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.